O Emaús é um movimento da Igreja Católica, formado por leigos e destinado à evangelização da juventude. Tem como principal objetivo a formação de jovens líderes cristãos para atuarem nas paróquias e entidades que promovem ações sociais e de caridade, comprometidos com a promoção da justiça e do bem comum. Os 40 anos de existência do movimento de Emaús na Arquidiocese de Florianópolis e na Diocese de Joinville receberam uma homenagem especial do Parlamento. A Igreja Católica tem desenvolvido um papel fundamental, seja no campo espiritual, seja no campo social ou cultural. Portanto, quando esse trabalho é realizado com a juventude, é ainda mais importante. Por isso, nós estamos fazendo essa justa homenagem de 40 anos da existência desse movimento na Arquidiocese de Florianópolis, na Diocese do município de Joinville. Quando nós paramos para comemorar 40 anos de caminhada, é sinal de que o movimento está dando muito bem, andando certo e sendo um sinal de vida e de esperança dentro da nossa sociedade. Em Florianópolis, mais de 9 mil jovens já participaram do Emaús nas últimas quatro décadas. O presidente do movimento na cidade, José Marcos Moser, foi um dos homenageados. A principal atividade do movimento de Emaús são os cursos de valores humanos e cristãos, pelos quais já passaram mais de 9 mil jovens aqui e só aqui em Florianópolis. E essa é a principal atividade do movimento que a gente passa hoje. A homenagem, realizada pela Assembleia Legislativa, reuniu vários representantes da Igreja Católica em Santa Catarina. O padre Vitor Galdino Feller, orientador espiritual do movimento Emaús no Estado, falou sobre a iniciativa. É um movimento que reúne os jovens, evitando que eles caiam em atitudes, momentos que levem a... Hoje acontece muito disso, até a morte de jovens, são muitos jovens que são hoje mortos, ou perdem o sentido da vida, vivem desintegrados de sua família. Então, esse movimento consegue integrar os jovens numa caminhada de felicidade pessoal, familiar e comunitária. O arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson, também participou da homenagem. Ele destacou a importância do movimento de Emaús. E o movimento de Emaús, ele trabalha com aquilo que é bem central do Evangelho. Nós chamamos até com a palavra querigma. E ao anunciar aquilo que é central no Evangelho, isso sempre desperta na pessoa humana um entusiasmo. E foi com esse anúncio, com essa metodologia, que se criou o entusiasmo nos jovens, se criou o entusiasmo nos jovens na igreja, os jovens também se entusiasmaram pelo seu lugar na sociedade. Por isso também a celebração hoje. E esta é a pedagogia cristã, anunciar o valor cristão para que depois também isso se reflita na sociedade de um modo geral. Obrigado.